Música Olá, o Minuto LFTV está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias de Lauro de Freitas durante a semana. Implantar no SUS as práticas integrativas como acupuntura, danças circulares e relaxamento voltados à prevenção dos problemas psicossociais, foi uma das propostas levantadas durante as pré-conferências realizadas em Lauro de Freitas na última sexta e sábado pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A proposta das conferências foi ouvir as demandas das comunidades. A iniciativa é uma preparação para a sétima Conferência Municipal de Saúde que está sendo realizada nos dias 27 e 28 de julho na Unime. De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sibeli Marques, a ideia principal é discutir abertamente as questões de saúde com a população. Desativado em 2016 pela gestão passada, o Hospital Municipal Jorge Novis foi reaberto na quarta-feira pela prefeita Moema Gramacho. Localizado no bairro da Itinga, o hospital, que deixa de ser emergência e passa a ser hospital dia, está ocupado com duas salas de cirurgia para procedimentos de pequeno e médio portes e 21 leitos de enfermaria. A unidade terá capacidade para realizar 200 cirurgias no mês e 300 exames laboratoriais por dia. A prefeita Moema Gramacho chegou para a inauguração em um dos carros que vão servir à unidade. Trazendo a frase, tô voltando, o veículo será responsável por levar para casa os pacientes que fizeram cirurgia no Hospital Jorge Novis. A prefeitura de Lauro de Freitas lançou na terça-feira o programa Presente nas Escolas. Acompanhada pelo secretário de Educação, Paulo Gabriel Nassif, a prefeita Moema Gramacho iniciou o projeto pelas escolas do Santa Júlia e Santa Julinha da pré-escola em Itinga. A surpresa foi bem recebida pelos professores e alunos. Moema ouviu os profissionais da instituição, anotou demandas, esclareceu dúvidas e reafirmou a prioridade da gestão que adotou para o município o projeto Cidade Educadora. O programa Presente nas Escolas vai permitir que a gestão identifique as prioridades, além de ratificar o compromisso com a melhoria da educação em Lauro de Freitas. Com o auditório do Cine Teatro de Lauro de Freitas lotado na tarde de ontem, a Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a LFTV, realizou o seminário Feel the Future, que tem como tema Juventude e Inovação, com o palestrante Francesco Farruldia, que é o presidente e fundador da Campus Party. Colabore com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Uma excelente semana para você e até semana que vem!